Música Terceira turma do STJ entende que momento da entrega dos bens em consignação define natureza do crédito na recuperação do consignatário. Quem trabalha em comércio precisa ter mercadorias diversificadas para atrair o público. Alguns empreendimentos adotam a venda consignada, que é quando um fornecedor deixa o produto em um estabelecimento para que após a comercialização seja feita a prestação de contas. Mas na prática ainda restam dúvidas sobre esse tipo de transação comercial. Será que a empresa fica devendo para o dono dos produtos apenas quando efetua a venda ou essa dívida já existe a partir do momento em que são entregues? A discussão chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma entendeu que na chamada venda em consignação o crédito em favor do consignante surge no momento em que ele entrega os bens ao consignatário para que sejam vendidos. Desse modo, o colegiado decidiu que o crédito é constituído assim que os produtos são entregues, independentemente do momento em que são vendidos. Com a conclusão, a turma deu provimento ao recurso especial de um grupo empresarial em recuperação que questionava o repasse dos créditos. Assim, por unanimidade, foi reformado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia considerado que o crédito só surgiria apenas com a venda dos produtos ou ao fim do prazo para devolução. No caso, um grupo econômico recebeu revistas consignadas de várias editoras e aquelas que não fossem vendidas seriam devolvidas e o valor das vendas comporiam o crédito concursal, ou seja, os créditos derivados da prestação de serviços. Depois da entrega das revistas, ocorreu a recuperação judicial e a venda das revistas foi feita na sequência. Assim, o grupo depositou na conta judicial de recuperação cerca de 5 milhões de reais referentes às revistas vendidas. Mas, para alguns credores consignantes, o crédito seria extra-concursal, já que as vendas ocorreram após o início da recuperação. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o crédito em discussão foi gerado quando os produtos foram entregues às empresas consignatárias. O voto do magistrado foi fundamentado no artigo 49 da Lei nº 11.101, de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Para o advogado Victor Dantas, o normativo considerado pelo STJ reforça a importância da definição jurídica. Facilita o processo da venda, facilita o processo da empresa consignadora, do consignador entender em que momento o crédito dele vai ser levado no plano de recuperação, facilita da empresa consignatária para ela poder operar aquele contrato, não tendo inadimplemento naquele contrato, mesmo pedindo recuperação judicial depois. Isso gera mais segurança para a operação como um todo, até para análise de risco das empresas, das consignadoras, das consignatárias, acaba gerando um ambiente mais seguro.